Música Salve salve família, mais um vídeo se iniciando, irmão na área Galera, é o seguinte, aquele videozão topzera que a galera me pediu bastante Falou, irmão, você tá tirando, não trazendo o feedback do que caiu, do que tá funcionando E pá, falei, não tá certo, eu tô tirando mesmo Então, vamos lá, vamos consertar essa caminhada aí Porque é o seguinte, galera, é um conteúdo top Eu deixei de trazer já tem umas duas, três semanas, mano É um conteúdo que a galera, assim, você chega e fica sabendo tudo que tá funcionando, mano Entendeu? Às vezes eu deixo passar um videozinho ou outro, mas os principais Eu faço aquele pente fino e trago pra vocês E é o que eu já fiz aqui Já tô aqui com a minha colinha aqui, ó Anotadinho E aí é o seguinte, mano Tudo que tá funcionando Tudo que tá funcionando E o que caiu, caiu Não vou trocar nem ideia sobre isso Tudo que tá funcionando Tudo que eu consegui acumular Já tem glitch de um ano atrás Que tá funcionando E muita gente não sabe Eu vou trazer aqui pra vocês Nesse vídeo aqui Então, assim, tudo que eu falar aqui, família É pra você ir no primeiro comentário fixado Vai tá o link de cada vídeo Tá bom? Então, pô, se interessou por um título de um vídeo que eu tô falando aqui Você quer ir e ver qual é o vídeo? Primeiro comentário fixado Vai lá Abre ali Aí ele vai aparecer todos os links O nome Vai tá o nome Do que é o glitch E o link Aí você clica e já vai direto pro vídeo Tá bom? Vamos começar aqui Dos recentes pros mais antigos Tá certo? Primeiro vídeo Primeiro método aí Que tá funcionando Que é top, mano É o método de Pegar carro do amigo Sem usar o modo de mira diferente Teve atualização ontem E o glitch ainda continua funcionando E através desse bug Gera vários outros bugs, tá? Então eu vou falando um por um Tudo que eu vou falar aqui É pra Xbox One e PS4 Quando for só pra uma plataforma Eu falo, ó É só pra PS4 Ou só pra Xbox One Beleza? Então vamos lá O GC2F com modo de mira diferente Que buga o mapa do modo histórico online Tá funcionando Sem o modo de mira diferente, mano O bagulho é louco Massivo Tá bom? Primeiro comentário fixado Tá o link Duplicação solo Você duplica vários carros solo Qualquer carro Frisando que somente carros Com a melhoria da arena E a melhoria da BN Que dá pra vender Os carros que não tem essa melhoria Tipo o... Os Green Jet, o Deluxe Ou veículos da Legendary Ou da Sol de San Andreas Não dá pra vender as cópias Porém dá Mas é com pequeno valor Então não compensa Você pode vender Você pode duplicar um Deluxe O seu pode Só que você vai ter que vender O original E ficar com a cópia Ou assim um Tesseract Um X80 Esses carros de maiores valores Tá certo? É... Passar tunagem Mod Pra o seu amigo Mano É tipo assim É o mesmo bug aí Do de duplicação Só que aí É um esquema da hora Que a gente faz Pra poder Bugar lá Bugar tudo E aí você passa a tunagem Do seu Avenger Mod Pro amigo Ou você pega dele também Tá? Tudo aí Pra Xbox One E PS4 Do mesmo jeito Primeiro link Do comentário aí Você vai achar Os links desses vídeos Galera Duplicar O Easy Fazer ele valer 3 milhões e 800 Usando a base De um Deluxe Tá funcionando também Primeiro comentário fixado GC2F da boate Mano Esse usa o modo de mira diferente Tá? Só que é um bug bem topzera Ele é massivo demais Mano É mais massivo Do que eu Sem o modo de mira diferente É muito mais massivo Muito mais rápido Tá bom? Só que esse usa o modo de mira diferente Tá aí no primeiro comentário fixado Fazer o Bandito Moded Família Fazer o Bandito Moded Tá funcionando Para PS4 E Xbox One Só que cada um tem um link Que usa um link De um serviço Que fica dentro da arena Fica mostrando dentro da arena Bem perto do Bandito lá Então tem um link Para o Xbox One E tem um link Para a PS4 Tá bom? Ambos vídeos Vai estar aí no primeiro comentário Fixado Tá bom? É... Galera Traje Moded Do Juggernaut Esse aqui é antigão Hein Vi Traje Moded Do Juggernaut Que usa Só a calça Né? Então eu Eu tenho um vídeo aí no canal Vou deixar no primeiro comentário fixado É um bug antigo mano É antigão Você faz um bug da hora lá Que você consegue ter aquela calça de baixo do Juggernaut E aí você mescla com alguma coisa na sessão Eu tenho um vídeo da hora de um traje que eu fiz lá Primeiro comentário fixado Traje Moded De sessão mano Da meia na canela beige É um traje da hora que eu fiz Também tem aí no canal Então eu vou deixar no primeiro comentário fixado Você que faz um traje da hora de sessão Só que é Moded É com meia na canela beige Topzera Tá aí no primeiro comentário fixado Traje da SWAT Família Quem quer pegar o traje da polícia da SWAT Escrito SWAT Panuz Da hora da missão do cassino Funciona pra Xbox One E PS4 Continua funcionando Fui buscar esses grits lá pra trás E aí é topzera pra você fazer Pra você obter o seu traje Moded da polícia Aí você fica salvo É o do O fictício aí não Que meter o louco aí no YouTube Falando que o traje ficava salvo Porra nenhuma Mentiu Certo? Mentiu Criar cores Moded 3D Mano Na Los Santos É um bugzinho da hora Que você faz Você cria umas cores da hora Tá bom? Funciona ainda Tá no primeiro comentário fixado Segue aí Tá certo? É... Vamos ver aqui É... Pra você obter aquele revólver da marinha Mano É um tutorial É um easter egg Que tem aí no GTA Pra você que nunca pegou E quer pegar Vou deixar no primeiro comentário fixado aí Pra você obter o revólver da marinha Um tutorial muito louco aí Que você vai atrás de um estripador lá Ele mata um monte de gente E é dentro do online É uma parada muito top Dá uma procurada aí no primeiro comentário fixado Vai tá aí pra vocês, tá? Ah... Pegar o traje, galera Do Alien Tá bom? Que recentemente Os coletáveis do Salomão Tem um tutorial legal aí Pra você também É um easter egg da hora Do GTA Online Adicionado recentemente Na última DLC Que teve no GTA Online Tá bom? Ah... Agora aqui, ó... Pular... Pular as missões direto pro Ato 2 Dá pra você pular não só do Ato 2 Do Ato 1 Do Ato 2 Do Ato 3 Você consegue pular todas aquelas missões E ir direto pro golpe De cada missão Você pode fazer um bug Você pode fazer um bug muito da hora Que você pula todas as missões Já vai direto pro golpe Aí faz o golpe do Ato 1 Pula todas as missões Vai, faz o golpe do Ato 2 E aí... Você pode fazer isso no Ato 3 também Mas a galera para muito no Ato 2 Porque tem isso aqui, ó Tem como você fazer o golpe do Ato 2 Infinito Doando um milhão pro seu amigo Se você tendo o golpe do Ato 2 E o seu amigo tendo Vocês podem revezar Você passa um milhão pra ele Ele passa um milhão pra você Tem um vídeo aí Tá tudo aí No primeiro comentário fixado Tá bom? Traje do Paramétrico, família Também da hora Você pode pegar o traje do Paramétrico Continua funcionando Tá bom? Pra Xbox One e PS4, tá? Grits que funciona só pra uma plataforma agora, tá? Temos um Frozemone Usando um programa do Save Wizard Tem aí no canal Então vou deixar aí também No primeiro comentário fixado Esse método Você faz só pra PS4 Porque eu uso o programa Do Save Wizard, tá bom? E também tem o tutorial De como usar Como comprar Vou deixar tudo aí pra vocês No primeiro comentário fixado Temos a parceria com o Luiz Weber Patrocinador aqui do canal Vindo com indicação Falando Luiz, Luiz Vim pelo canal do Hermano Você ganha de 30 a 40 reais De desconto na sua compra Da chave do Save Wizard Tá bom, galera? O programa é gratuito Porém, pra você usar o programa Existe uma chave É um código Pra você acessar esse programa Assim você consegue Fazer esse Frozemone Solo Pra PS4 Comprando tudo de graça Tá bom? Parceria com o Luiz Weber Primeiro comentário fixado Tem o link aí De como usar o Save Wizard De como fazer o método Do Frozemone Fechou? Galera Frozemone Pro Xbox One Só pro modo história Tá? Não tem pro online Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar no primeiro comentário fixado Tá bom? Você consegue Fazer o Frozemone Mas só no modo história Pro Xbox One Pro online não tem, irmão Pro online não tem, família Realmente A Rockstar aí Ela conseguiu Mudar o script dela E aí onde tá Bloqueando muitos métodos Muitos métodos mesmo Né? E assim Tem muita coisa Que não vai ter como Funcionar mais Se ela continuar Com esse script Que é o script É o que? É a programação Do jogo Eles mudaram De uma forma Que bugou tudo Pode perceber Quando você vai pro criador E tenta entrar pro online Você já recebe Uma mensagem Que você não consegue Ir pro online Né? Dar os servidores Indisponível Dar uma mensagem Estranha lá E já era Então assim Realmente Tá difícil Tá bom galera? Não tem Né? Frozemone Sem programa Só pra PS4 Com programa Sem programa Não tem E tá muito difícil Disaparecer DMO também Não tem Tá bom galera? Os glitches tão caindo Tão tão Tá ficando estreito Pro nosso lado aí Da família Dos glitches aí Que é a gente Que gosta de Trazer conteúdo Gosta de fazer Coisas de glitch Tá muito complicado E assim É uma fase Muito difícil Pro GT Online Mas é Eu acredito Que agora Com a nova geração Chegando Né? Foi lançado aí Quem viu lá no Twitter Eu anunciei lá Né? O O Trailer Do novo Xbox Series S Né? Vai sair juntamente Com o Xbox Series X E o Playstation 5 Tá bom galera? Ambas plataformas Vai sair Com dois tipos De consoles Um com CD Outro sem CD Né? Um com mídia física Outro com mídia digital Né? E assim Cada um vai ter As suas Configurações Especiais Especiais de cada Plataforma Ali Né? E assim Galera Eu acho Que a geração Chegando aí Vamos sair Dessa monotomia Que tal GTA 5 Online Nessa geração Atual Já tá Bem Desgastante É um jogo Que já tá Vindo Desde 2013 Já 7 anos De vida Já tá Bem espremido Tudo que a gente Pensar em gravar De fazer diferente Já tem no Youtube Então assim O que mantém A gente vivo No GTA Online Ainda É o Glitch E a Rockstar Teve o prazer De ferrar Duas vezes Com a gente Resetando o personagem Banindo E etc Né? Então agora O que resta pra gente É a gente ir Levando do jeito Que dá Vou começar A introduzir Novos jogos Assim que sair A geração nova A gente pula Pra ela E aí vem Com um novo conteúdo Um novo tudo Como ela prometeu A Rockstar Prometeu o que? Prometeu que A nova geração De GTA V Vai vir Né? Com uma nova geração De consoles Também Né? Então muito provavelmente O que ela vai fazer? Vai continuar atualizando Aqui na geração atual Xbox One e PS4 Mas passar um tempo Ela vai parar Igual ela fez com o PS3 E o Xbox 360 E vai começar A atualizar somente Pra geração nova Isso não é recentemente Eu acredito que não vai ser Assim de cara Mas isso vai acontecer E aí vai ter Somente a nova geração Com um novo tudo Que ela falou O que é um novo tudo Vai ter um novo mapa Um novo script Vai ter novas missões Um novo tudo É um GTA V Remasterizado Vamos esperar Eu acredito Eu torço muito Que isso Isso venha Vir com muita diferença Não deixando a gente Não deixando a gente Nesse mapa Já conhecido E decorado A gente nem usa mapa Na verdade A gente anda pelo GTA V Sem usar nem mapa A gente já decorou O jogo Os caminhos ali Da cidade de Los Santos E assim Vindo com um novo mapa Vindo com um novo tudo Vai renascer novamente Aquela Aquela nostalgia Que a gente sempre teve De jogar GTA Jogar GTA Não vem de hoje Vem desde Playstation 1 Bem antigo E E assim Vamos pra cima Vamos se animar Vamos tentar ir Enquanto isso Vamos tentar trazer outros jogos Acho que tá na hora Da gente Ir mudando Quando vir o GTA V Novo Aí a gente vem Com força total Pro GTA Não vou parar De gravar jogo De GTA Não Não vou parar Vai ser um blitzinho novo Eu vou gravar Aqui galera Vamos pular né Tá na hora Tá na hora Da gente jogar um outro joguinho Vou fazer uma enquete Com vocês logo logo E Vamos ver aí O jogo mais votado Eu vou começar a gravar Pra vocês Fechou Espero que vocês tenham gostado Dessas informações Tudo que eu disse aqui Tem uns links aí No comentário fixado Muito obrigado Um ótimo final de semana Deus abençoe a vida De cada um Juízo Cuidado Não vai fazer merda Final de semana Zela a família Zela a sua saúde Zela a vida A vida é curta E tem que ser muito aproveitada Espero que vocês tenham gostado Dessas informações Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau